Fala galera, beleza? Bom, venho hoje aqui nesse vídeo mostrar pra vocês como é que coloca foto pros treinadores, né? Então eu escolhi um treinador aqui aleatório do jogo, que é o Muricy. Aqui ó, Muricy Ramalho. Tem até a foto do Roxy Tadini aqui, não repara não, que é porque eu tô tentando colocar nos vice-presidentes, presidentes também, então são alguns testes. Bom, então qual que é o segredo aqui pra se colocar uma foto de jogador que serve também pros treinadores? Você abre o arquivo Pix, que fica dentro da pasta raiz do seu CM. Abre o arquivo e aqui tem o campo Staff. E aí você vai precisar colocar aqui de baixo. Então eu já coloquei uma do Buffon aqui, como vocês podem observar aqui no fundo. E aqui embaixo na nota, eles ensinam direitinho aqui como se coloca. Nas atualizações, às vezes esse arquivo tá em branco, né? Ou muitas vezes você não tem conhecimento aí da questão de inglês, aí fica um pouquinho mais complicado mesmo. Mas ele diz aqui ó, pra você colocar em ordem o primeiro nome, depois o segundo ou o último nome. E depois você vai colocar um, pra colocar a data de aniversário, vai colocar um traço. E vai ser o dia, o mês e o ano, tem que colocar os quatro dígitos. É aí onde muitos encontram a dificuldade, né? Porque aqui no jogo você consegue ver 30 do 11 de 55. Então são os detalhes que fazem aí dar errado o carregamento. Então vamos lá, vamos colocar o nome aqui do Muricy. Já deixei aqui o primeiro, Muricy Ramalho. Ó, o primeiro nome, opa, a primeira letra tem que estar, letra maiúscula. Ó, espaço, vamos lá. Coloquei o nome, espaço, hífen. Outro espaço. Aqui ó, espaço, hífen. Espaço, e aí agora vai colocar a data, 30 do 11 de 55. 30 do 11 de 1955. Dois pontos, espaço. E eu já deixei o arquivo aqui pronto. Né, da imagem dele, que eu já ensinei em outros vídeos aí, como que você faz. Coloca aí, ó, Muricy. Prontinho, coloquei. Salvo aqui. Vou minimizar, se precisar, né, se der algum tipo de erro pra encontrar. Vou jogar aqui ó, o arquivo Muricy dentro. E vou reiniciar. O CM. Deixa eu só voltar aqui, pronto. Tá aí reiniciando. Beleza. Esperar carregar um pouquinho agora. Pronto, agora a gente vai fazer o teste aqui pra ver se deu certo. Ó, a foto já carregou. Agora vamos ver aqui se... Quando eu clico aqui no Muricy, tá aparecendo, ó. Beleza, tá aparecendo. Agora vou entrar aqui no Fluminense. Venho aqui na informações, só pra checar se tá tudo certo. Quando eu clicar aqui, tem que aparecer, né, necessariamente a foto dele. Ó, tá com algum... Aí, tá com algum bug, né. Mas, ó, tá aparecendo. Então é mais ou menos assim que você vai fazendo as alterações de jogo, né. De... Pra tá aparecendo aqui no fundo. Uma coisa que às vezes acontece também, é quando a... As definições de jogo que você carregou lá no início do seu save, Elas não estão na... Na data base máxima, tá. Então, é legal você deixar na data base máxima. Jogos armazenados. Pelo menos no 10 mil aqui, tá. Ou base de dados, pelo menos normal. Se você coloca na mínima, ele vai ter alguma dificuldade aí de carregar os arquivos, tá. Eu já fiz uns testes. E realmente dá esse problema. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês podem colocar nos comentários. E é isso aí, pessoal. Falou!